Olá, boa tarde. Estão a decorrer agora as gravações para o meu videoclip. Está um bocado de vento, o meu cabelo me dá um bocado um lado para o outro e tal. Mas eu acho que está a ficar fixe. Começámos agora. Está aí há uns 45 minutos. Eu acho que está a ficar muito giro. Boa tarde. Olha lá, né? Estou aqui a gravar. Parece? Vamos ao pé de casa. Diz! Não. É por aquela cena do... Não, não, não. Existe! Isso sim! Como é, Camelo? Obrigado! Agora vamos à minha casa, vou-me dar de roupa. Bem, já fomos da casa, já trocámos de roupa. Vamos para Elvas agora, está aqui a Ana. Olá. Está aqui o Carlos. Minha irmã. Estamos a Elvas, chegámos a Elvas. E aí, a Karen? Aí está. Está lá. Acho que é a círita da letra, ó. Diz o que é preciso para te ter aqui comigo. Baixar as piscinas. Não só pode viver Não pode, não pode! Olha o roteirinho! Desculpe! É tipo o árbitro do jogo, vai atrás da bola atrás da árbitro do seu gol Estou gordo, pois a barriga se mexe 2 deport chat 2 pentru ro. 3 3 4 15 2021 2021 2021 Vamos gravar os arcos, beijinhos, beijinhos Olha as figuras E eu não faço assim Nós já gravamos tudo Bata palmas, os carros bate palmas Não posso tudo com a camera Vamos agora para casinha E se calhar para a semana Ou daqui a duas semanas já tens um videoclip Eu espero que gostem Subscrevam no meu canal Aqui Minha página O meu masque O meu twitter A minha página De onde eu canto Onde vai aparecer um videoclip Eu espero que gostem E vos amo